Olá, tudo bem? Bom, se você não me conhece, meu nome é Paulo. Este é o blog do SuperApple e hoje eu trago uma super dica para você que gosta daquelas dicas ninja de Mac. Como inserir aqui no Doc, os ícones do AirDrop e do iCloud Drive. São recursos bem úteis para quem precisa de acesso rápido e existe aqui um caminho um pouco mais avançado para você fazer isso. Bom, a primeira coisa a fazer é aqui no Finder, clicar em ir. Agora, ir para a pasta. Você vai colocar este caminho que eu já disponibilizei para você aqui em baixo, copiar e colar nessa janelinha. Quando você copia este caminho aqui, você vai ter acesso aos ícones que você não teria facilmente. Por exemplo, o AirDrop. O que você pode fazer agora a partir desta tela é simplesmente clicar sobre o ícone do AirDrop e arrastar aqui no seu Mac, no Doc. Quando você clica sobre ele, ele já vai abrir para você aqui. Mesma coisa com o iCloud Drive. Gostou? Já vai abrir o seu iCloud Drive. Eu espero que a dica tenha sido útil. Se você gostou, dá o seu joinha, se inscreve no canal, caso ainda não tenha feito e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!